Adeus ao rio. O rio que atravessa todos aqueles campos, ali perto de Londeixa, é um monteiro, um monte de estado, mas Londeixa é atravessado por muitos furtos de água, por sua vez também têm muitos murinhos, mas aqueles furtos de água eram aproveitados pelas mulheres para irem lavar a roupa. Não havia máquina de lavar, porque parece que ainda não tinha chegado. Com isso, portanto, Adeus ao rio, que era o sítio onde se confessava, o sítio onde se diziam alguns furtinhos também, e eram muitas vezes os sítios onde se lavava, não só a roupa, roupa física, aquela roupa que elas tinham para lavar o rio, como também lavava a roupa, como os furtinhos estavam a dizer, a roupa das vizinhas, aquele vestite, Aquele, aquela, aquela mal língua que havia, portanto, então aproveitaram para, Adeus ao rio. Um dano vai cazada para, Adeus ao rio. Amém. 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 Amém.